Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês pele masculina, skins masculinas hoje para os meninos, na loja da DNA. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem umas peles para os meninos. Deixa eu ver quanto custa. 299 lindens, a pele. 299 lindens, a pele. 399 lindens, a pele. 399 lindens, a pele. 399 lindens. Tem mais algumas lá do outro lado Pra meninas E temos um Gifit aqui ó, de uma pele masculina Pra entrar no grupo você clica nessa maquininha O grupo vai aparecer no chat do local Você vai entrar no grupo, é grátis pra entrar Depois você vem aqui e pega a pele, o Gifit Então foi isso pessoal Espero que gostem E até a próxima Beijos Tchau Tchau Tchau